Atenção pais, os exageros nos exercícios podem comprometer a saúde do seu filho. Se por um lado tem muita criança sedentária e no caminho da obesidade, por outro há uma oferta cada vez maior de atividades físicas para o público infantil, inclusive em academias. Tem até quem ofereça musculação para os pequenos. Na água parece mais diversão. Eles pulam, batem perna, braço. A aula de natação é um sucesso há anos porque ensina brincando. Já no sapateado, reduto das meninas, muita concentração e charme. O prazer da dança se mistura à disciplina dos passos ensaiados. E no tatame, essa turminha mostra que com 3, 4 anos de idade, já coloca o professor no chão. A ideia é mexer o corpo, desenvolver o físico, aprender alguma técnica. Enfim, gerar saúde. Só que o mercado quer mais. E a onda agora é adaptar a ginástica dos grandes para os pequenos, como na aula Fit Kids. Auxilia no desenvolvimento da criança, no salto, no giro, na cambalhota que a gente ensina desde o comecinho. Matheus, de 4 anos de idade, frequenta a academia toda semana. Faço duas, o judô e Fit Kids. O colega de classe, o Kaique, também não falta as aulas. Fit Kids. Fit Kids. E judô. E judô. Cansa ou não? Não. É, mas nem sempre foi assim, com essa disposição toda. Entrava num parque, tinha que carregar ele no colo, porque era preguiçoso. Eu acho que o condicionamento físico dele, com 4 anos, melhorou muito. Agora já imaginou um treino semelhante a dos adultos para o público infantil, com direito à esteira, à bicicleta e até à musculação. Pois é, nessa academia é tudo uma grande brincadeira, uma imitação lúdica do treino ali dos pais. Mas por aí tem muita gente levando isso a sério para as crianças, o que pede atenção. O que todo ser humano precisa, estimular o movimento, atividade, essas coisas. Então isso é tranquilo, é seguro. A criança vem, brinca mesmo, depois vai embora, não tem problema não. É muito pesado isso? Não. O braço está musculoso? Deixa eu ver. Por que você está fazendo musculação? Hum... Não sei. Não sei. Enquanto for brincadeira, tudo bem. O problema é que cada vez mais cedo, as crianças querem levar isso a sério. Mas nada de pressa. Querer ficar forte como o pai, esbelta como a mãe, pode ser perigoso. O problema de você fazer esses exageros é você dar a uma criança lesões por sobrecarga, mais precoce do que ela deveria ter. Lesões essas que podem ser, às vezes, bastante impeditivas e continuar o esporte de uma maneira geral. Nos Estados Unidos, mais de 3 milhões e meio de crianças, abaixo de 14 anos, recebem algum tratamento médico por lesão esportiva. O que gerou um movimento de alerta para combater esse tipo de lesão. Talvez, há uns 10 ou 12 anos atrás, se me dissesse que uma criança com 10 anos romper um ligamento cruzado anterior do joelho, seria uma surpresa. Hoje a gente tem visto muito. Por quê? Porque o esporte, estimulado cada vez mais e de forma competitiva, faz com que essas crianças sejam mais sujeitas às lesões. A receita da saúde é simples. Equilíbrio.